Salve, salve rapaziada, MC Job, boladão, hein de novo, é só lançamento nosso Nós é cria da favela Nós é cria mesmo, nascido é na favela Se hoje tem vale funk é pau, pau na teca dela é pau, pau na teca dela Elas gostam dos meninos que é cria da favela Cabelo na régua, meia na canela, bem trajada, é pau nela, pau nela É pau na teca dela, pau nela, pau nela, é pau na teca dela Cabelo na régua, meia na canela, bem trajada, é pau nela, pau nela É pau na teca dela, pau nela, pau nela, é pau na teca dela, vai, vai No vale de favela é pau nela, pau nela, é pau na tcheca dela, pau nela, pau nela, vai, é pau na tcheca dela, é pau na tcheca dela, pesado, hein? Só pra quem gosta de putaria, MC Job, boladão. Nós é cria mesmo, nascido é na favela, se hoje tem baile foi que é pau, pau na tcheca dela, é pau, pau na tcheca dela. Ela gosta dos meninos que é cria da favela, cabelina régua, meia na canela, vem pra já, é pau, pau nela, é pau nela, É pau na tcheca dela, é pau nela, é pau nela, é pau na tcheca dela, cabelina régua, meia na canela, vem pra já, é pau nela, é pau nela, é pau nela, é pau na tcheca dela, é pau nela, é pau nela, é pau na tcheca dela, é pau na tcheca dela. Só pra quem gosta, hein, de putaria, MC Joby, boladão